Salve Maria, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, como prometido, nós estamos voltando com os nossos vídeos no YouTube. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar as minhas primeiras impressões do livro A História da Igreja, do Daniel Ropes. Eu comprei recentemente, há mais ou menos um mês, já iniciei, no mês de janeiro, a leitura do primeiro volume, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Esse volume aqui possui cerca de 600 páginas, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Para quem não sabe, o Daniel Ropes foi um francês, ali do século XX, em meados do século XX, até a década de 60, o livro aborda, e que ele escreveu uma história da igreja, uma das mais completas disponíveis em português, em 10 volumes. Aqui, eu tenho os 10 volumes, na minha biblioteca, da História da Igreja, do Daniel Ropes. Mas o fato é que eu estou lendo o primeiro tomo, e eu gostaria de dar as minhas impressões sobre ele. Em primeiro lugar, sobre a linguagem da obra. É uma linguagem realmente muito acessível. As pessoas, às vezes, ficam com medo de comprar livros grossos, assim, em 10 volumes, enfim, livros grossos em geral, porque pensam que a linguagem necessariamente será uma linguagem muito técnica, difícil, inacessível. Mas, muito pelo contrário, tá? Esse livro aqui, pelo menos o primeiro, tem uma linguagem muito fluida, muito fluida mesmo. E uma das coisas que favorecem essa fluidez de linguagem, é o fato que ele não se preocupa com muitas citações, e nem muitas notas de rodapé. O livro tem, sim, algumas notas de rodapé, tá, pessoal? Tem, sim. Mas o livro não é excessivamente recheado de notas. Isso é muito bom, e nem de citações, como os livros mais modernos, acadêmicos, que parecem mais um TCC, uma tese de mestrado, doutorado, o que deixa a obra chata, enfadonha, enfim, pedante, às vezes, com muitas citações. E a leitura parece que nunca anda, é sempre a leitura agarrada, troncada. Dada essa quantidade enorme de notas de rodapé e de citações. Não é o caso do livro do Daniel Hopps. A linguagem é realmente muito fluida, o texto é muito fluido, muito belo. O fato de não possuir muitas citações e notas de rodapé, não o torna um livro pouco confiável historicamente. Muito pelo contrário, ele deixa aqui as suas fontes, e frequentemente, e sobretudo nos temas mais polêmicos, ele fala aonde ele está se baseando para tirar aquelas informações. Então, é sim, é sim, um livro muito confiável para estudar a história da igreja. Sem falar que o Daniel Hopps, ele foi membro da Academia Francesa de Letras. Então, assim, é um autor muito confiável. A história da igreja do Daniel Hopps é uma fonte muito confiável para se estudar a história da igreja. Talvez a única desvantagem, ou vantagem, dependendo do ponto de vista, é que se trata de uma obra muito extensa. Cada tomo possui 600, 700 páginas. Alguns são menores, com 300, 400, mas sempre nessa faixa. Então, são livros realmente profundos sobre o tema, com muitos detalhes. Para vocês terem uma noção, há um capítulo aqui sobre São Paulo. Só o capítulo sobre São Paulo possui 150, 180 páginas, algo assim. Então, são livros muito, são capítulos muito extensos e profundos. Enfim, é um livro que vai tratar esse tomo dos primeiros cristãos, da igreja nas catacumbas, das primeiras perseguições. Ele também consta aqui com, achei bem interessante isso, com algumas gravuras, vou mostrar aqui para vocês, tentar, né? Algumas gravuras, olha aqui, que estão daquela época dos primeiros cristãos. Eu não sei se vocês já estão conseguindo mostrar muito bem. Enfim, é um livro que vale a pena, quem puder fazer esse investimento, vale a pena comprar, talvez comprar os tomos separados e lendo aos poucos. Enfim, recomendo, fica aí a dica sobre o livro História da Igreja, do Daniel Ropes. Tá bom, pessoal? Tenho com Deus, salve Maria e até mais!